Mesmo a tempo e antes das férias parlamentares, mas com vários obstáculos pelo caminho. As propostas legislativas para a reforma da floresta vão esta quarta-feira, a votação final global no Parlamento. Os socialistas, o Bloco de Esquerda e o PCP mostram-se alinhados em alguns domínios e juntos deverão aprovar, entre outras coisas, um conjunto de medidas para travar a expansão do eucalipto. Mas nem todas as propostas eram sintonia. O Bloco alterou hoje, à última hora, o sentido de voto em relação à proposta dos socialistas sobre o registro de prédios sem dono conhecido, juntando-se ao PSD e ao CDS-PP para inviabilizar a prévia avaliação da lei. Ontem, o Governo fechou um acordo global com o Bloco e o PCP para a aprovação, em votação final, de quatro dos cinco diplomas da reforma da floresta. O diploma sobre a concessão de benefícios fiscais para as entidades de gestão florestal passará para a próxima sessão legislativa, já no outono. Em plena época de fogos florestais, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta quarta-feira, 29 conselhos encontram-se em risco máximo de incêndio.